Música O núcleo de atenção psicossocial Sandra Borges Vilela Cardoso e da unidade de acolhimento infanto-juvenil Irmã Bernadette estão instalados na área do antigo CIAG. A UPA, unidade de pronto atendimento que leva o nome do médico José Barbosa, está localizada na rua Jerônimo Silva, esquina com a avenida Goiás, no centro de Jatai. Estes são os novos benefícios na área da saúde que o jataiense passa a contar a partir de agora. Os três foram inaugurados hoje com a participação de autoridades políticas e demais membros da comunidade jataiense. Nós temos um complicador no centro médico que é aquela confusão que se faz na emergência. A emergência não é para você fazer uma consulta com uma simples dor de cabeça, uma coisinha qualquer, ainda mais uma emergência junto com o hospital. Essas coisas menores ficarão aqui, é claro que se a pessoa tiver um probleminha que o posto de saúde não está dando conta de resolver, ele virá para a UPA. E o centro médico ficará com as grandes emergências, as grandes fraturas, os grandes machucados, os acidentes de trânsito, os problemas de infarto, de AVC. E aqui a gente vai cuidar de umas coisas menores para tirar de lá, porque ela tumultua lá e acaba o funcionamento do hospital sendo prejudicado, que passa na frente coisas não importantes, que isso vai dar vazão aqui. O NAPS é destinado ao atendimento especializado de referência em saúde mental. A equipe multiprofissional é composta por médico-psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermeiros e outros profissionais, que vão atender a usuários com transtornos mentais, principalmente pelo uso e abuso do álcool e outras drogas. O NAPS não tem o perfil de atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial, o CAPS, que logo também será instalado na mesma área do antigo CIAG. O NAPS é um conjunto de unidades relacionadas à saúde mental e também aos dependentes químicos. Lá já está funcionando desde segunda-feira, com a equipe multiprofissional que trabalhava no antigo conjunto regular, já está funcionando, a unidade de acolhimento está pronta, mas ainda não veio a última parcela do financiamento para a gente equipar, tá certo? Então a previsão ainda vai demorar uns dias para iniciar o funcionamento, mas a parte física está pronta e concluída. Já a unidade de acolhimento infanto-juvenil abrigará crianças e adolescentes de 10 a 18 anos, que estão em situação de vulnerabilidade social e familiar, também decorrentes ao uso de crack, álcool e outras drogas. Aqui serão oferecidos educação, convivência familiar e acompanhamento protetivo e fará parte da rede de atenção psicossocial do município. Quanto à unidade de pronto atendimento, a UPA é um tipo de atendimento hospitalar de média complexidade, que faz parte do SUS. Seu funcionamento começará a partir de segunda-feira. O prefeito eleito de Jatai também participou das inaugurações e comentou sobre os benefícios que as unidades representam ao jataiense. O desafio realmente é colocar essas obras em pleno funcionamento para atender a demanda da nossa comunidade, da nossa população, e por isso que nós estamos fazendo uma transição muito tranquila, muito republicana e eu tenho certeza de que a população não sentirá nenhum sobressalto com relação às questões que envolvam a futura administração, justamente pelo planejamento que nós estamos tendo, justamente também por essa transição que está ocorrendo da melhor maneira possível.